Nascido, não volto lá até o Brasca, não tenho mais de seguir. Esta vez, por isso, a Brasca, por que virá, eu nascido. Não volto lá até o Brasca, não tenho mais de seguir. Não volto lá até o Brasca, não tenho mais de seguir. Esta vez, por isso, a Brasca, por que virá, eu nascido. A Brasca, não tenho mais de seguir.